Música Está no ar mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Orando a Deus pela sua vida, pela sua família Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer esse erro sobre ti Tenha misericórdia a ti que te dê a paz nesse dia agradável que o Senhor fez Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre a igreja e a dialética contemporânea Um papo muito importante, essa pós-modernidade, relativismo Vamos ver como é que a igreja deve dialogar com o mundo Com o século que a gente está presente aqui Com tantas diversidades, pluralidades de pensamento Vamos falar aqui para participar comigo, me ajudar no debate de hoje Convido ele que é pastor da igreja Comunidade da Cruz Michel Medeiros, bem-vindo ao Antenados na Geral Legal Pablo, um prazer estar aqui e um assunto tão importante Contemporâneo, a gente vê uma efervescência de debate político no sentido total da palavra A sociedade está pensando, está repensando os seus valores E a igreja, o que que pensa, como se comporta, qual é o lugar dela nisso Muito bem, para participar comigo, me ajudar aqui na contribuição Também convido ele que é formado em teologia Pós-graduado em treinamento e pedagogia Coach, graduando em filosofia e mestrando pelo seminário teológico Batista Wake Forest, Fernando Leiros Bem-vindo ao Antenados na Geral E aí Pablo, mais uma vez, né, uma alegria Vamos ver se a gente consegue contribuir para essa juventude Que tem, eu não sabia É muito jovem vendo o teu programa, viu Esse programa Antenados pega uma galera muito jovem É interessante porque são eles que mais precisam neste momento Ainda mais que a gente está vivendo como o Michel falou, né Uma sociedade tão conturbada, tão complicada Eles precisam ter uma cabeça um pouco mais aberta Para as coisas que realmente lhes afetam, né Muito bem, também para participar comigo, convido ele Que é pastor-presidente da Segunda Igreja Batista de Santa Cruz É coach ministerial Ivan Cunha, bem-vindo ao Antenados na Geral Boa tarde Pablo, obrigado por mais uma vez estar aqui Creio que hoje a gente vai estar entre amigos Acho que eu vou aprender muito aqui hoje Porque eu estou no meio de férias, né O Fernando e o Michel já acompanham Já tive o prazer de estar com o Fernando E creio que a gente vai poder agregar muito Porque a gente vai falar de coisas contemporâneas Coisas que acontecem A juventude está atenta E creio que Deus vai poder nos usar hoje Para elucidar um pouquinho mais aí Sobre esse tema tão bom Muito bem, vamos lá então para a leitura da abordagem de hoje Espero que esse programa faça bem a sua vida E que você saia daqui crescendo Na graça e no conhecimento Vamos lá Atualmente, cada vez mais, o pensamento é livre A liberdade de expressão é representada Através de inúmeros movimentos ideológicos Que coexistem em meio a sua subjetividade e pluralidade social Dentro deste turbilhão está a igreja Com a teologia de um evangelho genuíno E com a proposta de uma vida com Cristo Jesus Como podemos dialogar com essa explosão de pensamentos Que regem a nossa sociedade? Vamos lá, pastores Como a igreja, como podemos entender as mudanças ideológicas Correntes atualmente Como é que a igreja deve dialogar Se adaptar Contextualizar Com essa explosão de pensamentos Que tem acontecido aí No nosso século Começar aqui pelo Fernando Então, Pablo Eu fiquei pensando Quando me passaram a pauta do que seria o programa E Esse tema é um tema extremamente complexo Não é simples da gente falar sobre isso Mas Na hora que eu estava estudando e lendo E pensando um pouco sobre isso A primeira coisa que eu me percebi Foi lendo uma frase que foi colocada na pauta Assim Como você resume Essa realidade? Eu acho que a gente podia começar a discutir um pouquinho Sobre a questão da Realidade que hoje cerca a igreja Que tudo isso que a gente vê acontecendo na sociedade Nada mais é do que a falta Da transparência Ou da eficácia Da ação da justiça Que a igreja deveria viver na sociedade em que nós estamos Eu acho que nós Enquanto igreja de Cristo Jesus Nós não estamos sendo esses embaixadores Que nós deveríamos ser Da verdadeira justiça de Cristo Jesus Quando você vê grupos Tentando levantar a bandeira LGBT Ou grupos feministas Ou qualquer outro grupo assim Dessa linha E outras tantas Na educação A questão do gênero A cultura da teoria care Que é uma cultura que veio Com muita força Tentar destruir Muita noção de família Principalmente Quando a gente para para perceber isso Eles na verdade estão fazendo um grito Diante da sociedade Que por muito tempo Agiu de forma Voraz Em cima desse público Em cima desse pessoal E a igreja meio que se distanciou Dessa realidade Com medo de em algum momento Falar algumas coisas Que pudessem Havir Pudessem ser vistas Como uma defesa Desse público Quando na verdade Não é isso Então acho que a falta De justiça É um grande problema Que nós enfrentamos hoje Na igreja E isso afeta A igreja E afeta a sociedade Como um todo Então acho que a gente Poderia começar A pensar um pouco Sobre isso Sobre a questão Por que eles estão Vivenciando isso Por que eles estão Lutando tanto Pelos seus direitos Porque hoje Nós não vemos Aqueles que deveriam ser Os agentes de justiça Diante da sociedade Se posicionar Essa é a grande verdade Né? Michel? Então Pablo Já que o Fernando Falou sobre A postura da igreja Né? Eu quero falar A postura da sociedade O que O mundo Pensa hoje É importante A gente dizer Que toda essa Revolução Né? Cultural E moral Pela qual o Brasil Está passando hoje Ela já é atrasada Isso aconteceu Na Europa Há décadas atrás Né? Aliás Alguns debates Que o Brasil Tem hoje Como por exemplo A polaridade Entre direita e esquerda Na política É um assunto Absolutamente ultrapassado Né? Outros países Já não estão Debatendo isso Há muito tempo É... Pois bem E o Brasil Começou a debater Isso de forma Mais popular Mais forte Agora É... O feminismo O gayzismo Né? A liberdade de expressão Essa coisa de Você deve fazer O que você quiser Né? Esse individualismo Que é a luta Do desejo Do desejo Do indivíduo Se sobrepor Ao desejo Da sociedade Né? Que é um discurso Muito comum Hoje Né? Você tem que Ser você mesmo Fazer o que você quiser E a sociedade Se pensar diferente Se colocar contra Ela é hipócrita Então existe Então existe Uma busca Por individualidade Existe uma busca Pela identidade Do indivíduo E ver se a sociedade Com seus valores Como opressora Isso tudo nasceu Há um pouco mais De cem anos Né? Quando Nós tínhamos Antigamente Né? O mundo Sendo influenciado O ocidente Pelo menos Sendo influenciado Pelo cristianismo Então a filosofia A arte A ciência Ela era o que a gente chama Na teologia De teoreferente Tinha Deus como referência Ou seja Como se pensavam As leis do país Bom Se Deus existe Existe certo e errado Existe o moral O homem é um ser moral Portanto Existe um padrão De certo e errado Onde a gente pode Pensar as leis do país A partir disso O como pensar a arte Se Deus existe Existe um conceito De belo Do que é belo E do que é feio O do que é bom Do que é ruim O que nos inspira O que nos causa arrepio E o que é fútil O que não significa nada Agora se Deus não existe Então não existe Um conceito de belo Belo é tudo aquilo Que eu digo que é E aí a arte Quando você tira Deus Do centro Da referência A arte vai ganhar Um novo contorno A forma A criação das leis também Se Deus não existe Não existe Certo e errado E aí os sociólogos E antropólogos Dizem que A moral Ela é socialmente Construída A arte também Vai passar por Mudanças Onde por exemplo Um grande artista Do século XX Chamado Marcel Duchamp Ele colocou Um mictório De cabeça para baixo Na parede De um centro Artístico E chamou aquilo De arte É o que era Arte conceitual E aí o que os grandes Artistas e pensadores Do século XX Estavam dizendo Não existe belo Não existe conceito De belo A arte É aquilo que a gente Disser que é arte Então se antigamente Com uma arte Teorreferente A gente tinha por exemplo A escultura de Davi Que tem 5 metros E tantos de altura E é a escultura Com maior simetria Do mundo Ela é linda Fantástica E o cara demorou Anos Produzindo ela Hoje em dia Você tem Num grande museu Uma pedra De 340 quilos Ou toneladas Não lembro Que ela está suspensa Numa parede É uma rocha E a escultura Que não é escultura Porque ela não foi esculpida Ela foi colocada ali Tal como ela é A grosseira É mais uma instalação Do que uma escultura É uma instalação É chamada de rocha E qual é O conceito De beleza Não tem Ou seja Quando você tira Deus do centro O pensamento Deixa de ser Teorreferente Ele passa a ser Autorreferente Isso é um pouco Do que o Zygmunt Bauman Fala na construção Da sociedade líquida É a desconstrução De tudo que é alicerçado Em algum parâmetro Não importa qual E aí a desconstrução Da liquefação Dessa sociedade Que desconstrói tudo E fica tudo relativo Exato Qual é o trabalho Então dessa sociedade líquida É desconstruir Todo conceito De valor De moral De certo e errado De beleza Que nós tínhamos Então o grande inimigo Dessa sociedade Com essa Com esse pensamento É o conceito Ocidental Judaico-cristão Então por exemplo Essa coisa do Gayzismo Né O Do trans E tudo mais Quando nós tínhamos Deus como referência Do pensamento Era Deus que ditava Quem nós éramos Né Nosso senso de moral Depois veio A ideia de natureza Autônoma A natureza autônoma Deus não existe A natureza Ela existe por si só É Ela foi autocriada Ela é autocriada Ela tem as suas próprias Leis da natureza E ela se governa Ela mesma Né Então O conceito de Natureza autônoma Um conceito filosófico Depois veio Jean Jacques Rousseau E ele estava preocupado Com a liberdade humana E aí ele criou Um outro conceito Chamado O conceito da liberdade autônoma Onde ele quer libertar O sujeito das leis da natureza Quando na novela Você vê uma menina trans Querendo ser homem E ela diz A natureza errou comigo Veja Que o conceito de rebeldia Continua Não está mais Se questionando A existência de Deus A questão é Se Deus não existe Só o que existe É a natureza Eu quero me rebelar Então contra a lei Da natureza Né Mas a rebeldia Ainda está inerente Ao fato Ao ato A ação Queira ou não queira Existe um rebelar-se Contra alguma coisa Que aí foi estabelecida Não importa o que Porque se você Não cultua Deus Você não acredita em Deus Você acredita em qualquer outra coisa Né Se não foi Deus Que nos criou Com leis e com regras Tudo bem Mas quem foi então Não A natureza Pô mas que droga Então eu odeio a natureza Porque eu não queria ser Quem eu sou Isso é complicado Porque se a gente parar Para pensar E eu vou voltar ao Zygmunt Porque é uma pessoa Que eu gosto muito De ler e de trabalhar Ele mesmo critica Essa questão da sociedade Que de tanto se liquefazer Vai chegar uma hora Que não tem mais alicerce algum E aonde se coloca Se estabelece Qualquer conceito Se não há alicerce do conceito Então não há mais nada A se alicerçar Nem se conceituar Também Há uma posição conservadora Da igreja Que também Essa influência Tem penetrado Em muitos arraiais Cristãos E está também Muitos pastores E membros da igreja Têm tido essa ótica Relativista Como é que a igreja Deve se comportar Diante dessa influência Dessas informações Que estão bombardeando Pois é Tem muita igreja Preocupada com algumas Algumas ações Principalmente da juventude Porque normalmente A juventude é que é mais Propensa a rebelar-se E aí se preocupam Com algumas ações De rebeldia das igrejas Dos seus jovens Nas igrejas Só que não entende Que muitas vezes O discurso que sai do púlpito Já é um discurso relativista A Bíblia Ela é tácita Ela é fato Ela é estrutura Ela é rocha Ela é alicerce Então quando eu começo A relativizar inclusive A palavra de Deus Eu perdi o alicerce É aquela história né Quem constrói a sua casa Na areia Vai estar alicerçado em que? Se você relativizar a palavra Você está dando abertura Um abraço E muitos púlpitos Estão relativizando A palavra de Deus E aí você perde Toda a estrutura Daquilo que é Um alicerce puro Pleno e absoluto Que é a Bíblia Sagrada Queria ouvir o Ivan também Mas no próximo bloco Quero ouvir também Uma opinião do Pastor Ivan Vamos para o break Um rápido intervalo Você que está aí assistindo Gostando Não sai daí Porque o Antenados Vai e volta Já Já Estamos de volta Aqui no segundo bloco Do Antenados Na geral Um papo muito edificante Muito agradável Lembrando que Esse programa é seu Patrimônio da Boas Novas É você Então você pode participar comigo O telefone vai passar Aqui debaixo da sua telinha Manda para mim Perguntas Temas Vídeo no WhatsApp Quero a sua participação Visita o canal Que temos no YouTube Tem muitos temas Dos mais diversos Variados Para ensinar você Página no Facebook Com recortes Dos melhores momentos Para abençoar Sua vida Um beijo grande Para você que participa Manda sempre mensagem De gratidão Pelo programa Antenados Na geral Muito bem Pastores Esqueci de passar Para o Ivan Ivan Coloca sua contribuição Também Sobre o que a gente Falou aqui No primeiro bloco Sobre Essa relativização Dos valores Que a igreja Tem enfrentado Esse desafio grande No século Que a gente tem vivido Então Pablo No meu entender Lógico que Respeitando tudo O que o Fernando E o Michel falaram Mas todo E nós chegamos Até aqui Com todas as revoluções Que aconteceram Porque a igreja Deixou de dialogar Com Cristo E quando a igreja Deixa de dialogar Com Cristo Ela perde a sua essência E deixa de dialogar Com o mundo E aí quando a igreja Deixa de ser influenciadora Ela passa a ser influenciada Então a gente hoje Vive isso A gente A gente vê O mundo Não é relativo não O mundo Dominando a linguagem Da igreja Isso é um fato Acho que se não Não foi o Fernando Falou dos jovens Os jovens estão Dentro da igreja Com várias formas De pensar E a gente tem Meninas na igreja Levantando a bandeira Do feminismo Várias formas de pensar E alguns nem pensam O pensamento E o pior É que o feminismo Ele é antítese Do machismo Não adianta Exato E não tem ninguém Que defende mais a mulher Do que Cristo Sim Quando você Iguala A lei do divórcio Exatamente Ele faz o que? Ele iguala tudo E ali ele dá Um pé de igualdade Da mulher e do homem Dá direito a ela É Cristo que faz isso Então Continua defendendo A igreja precisa se posicionar O diálogo tem que vir Da igreja para o mundo E não o contrário A igreja precisa passar Por uma grande reforma hoje O dialeto da igreja Ele está perdido Se a gente falar aqui hoje Dos vários arraiais Que nós temos E temos muitos hoje Se multiplicou esses arraiais Qual é a linguagem Da igreja hoje? O que a igreja de Cristo Prega no Brasil? A gente não vai chegar aqui Num denúnculo comum Porque cada um Está pregando uma coisa E aí Quem está pregando Cristo? É difícil até a gente entender Eu tenho uma perguntinha aqui também Que eu acho que é pertinente Sobre o movimento LGBT E o feminismo Como que podemos dialogar Já que tem crescido Desenvolvido Tem ganhado muito espaço Na sociedade Aceitação E a igreja Como é que ela tem que dialogar Com essa situação? Ela deve manter a posição Conservadora Ou E a gente tem que acolher esse povo A gente tem que acolher Mas como é que esse diálogo acontece? No início do século XX Quando o movimento feminista começou Ele tinha algumas alegações Muito legítimas Como por exemplo A mulher não tinha direito a voto As mulheres não tinham direito A entrar na universidade Elas não podiam escolher Fazer o curso que quiser Elas tinham dois ou três cursos só Pedagogia Uma coisa ou outra Que podiam fazer Uma senhora da minha igreja Por exemplo Ela disse que quando se casou Com o seu marido Para ela ter uma conta bancária O marido tinha que dar autorização Para ela abrir uma conta bancária Então as alegações De liberdade da mulher Dela ter os mesmos direitos Que os homens Isso eu achei fantástico Então algumas alegações Eram legítimas Muito legítimas Elas lutavam também Contra a opressão do homem Por causa do machismo Ou seja O autoritarismo do homem Sobre a mulher Uma sensação de superioridade Do homem sobre a mulher Coisas que eram de fato danosas Para a dignidade da mulher Pois bem Só que você tem hoje Alegações totalmente absurdas Onde a mulher conquistou O lugar dela na sociedade A mulher tem igualdade Ela tem uma dignidade Que antes foi roubada dela Não há mais o que se alegar E aí você começa a ter Alegações mentirosas Equivocadas E aí você tem alguns exageros Isso é... Será que a negligência do homem No seu papel também Foi em seu crescimento Que dá a mulher na sociedade Eu vou fazer um parênteses No que ele está falando Que é... E concordando com o que o Michel Está falando Até porque eu venho do mercado Mercado de trabalho Eu venho do mercado empresarial E trabalhei em várias empresas De grande porte Não vou citar o nome aqui agora E todas as funções Que eram pares Tanto homens quanto mulheres Ganhavam exatamente a mesma coisa As leis trabalhistas hoje Não permitem com que você pague a um E não pague a outro Se a função for y literis a mesma Não tem como Isso é um impeditivo Que não permite com que as empresas Ajam dessa forma Se há alguma coisa por fora Enfim, não importa o que Aí é uma outra questão Que é uma questão trabalhista Não é uma questão social É uma questão trabalhista Que você tem que lutar pelos seus direitos Mas eu quero puxar esse assunto Que foi o que ele falou mesmo A questão do feminismo e tudo mais E entrar no método Que foi dito aqui agora Sobre a questão do diálogo Da igreja com a sociedade Porque por isso que logo no início Do meu discurso No primeiro bloco Eu fiz questão de falar Sobre a questão da falta da justiça A igreja deixou de ser O agente de justiça No meio da sociedade Que é iníqua Que é Infelizmente Que foge A verdade do evangelho A verdade da justiça Porque a sociedade não é justa Não adianta a gente querer dizer Que a sociedade é justa Porque não há justiça Se você for procurar hoje Em qualquer lugar do mundo Em meio aos governos De todos os países São poucos os países Que tentam trabalhar Esse foco de justiça Que tem às vezes Um senso de justiça Um pouco maior Mas ainda nesses países Como por exemplo Estados Unidos É um lugar onde tem Um senso de justiça Muito grande Mas ainda lá você tem corrupção Onde tem o homem Há corrupção A sociedade é uma sociedade corrupta Então quando eu pensei Em falar sobre a questão Da falta de justiça Foi exatamente por isso Nós hoje vivemos As agressões E as brigas E as discussões Pelas teorias LGBT Pelas teorias CAR Pelas teorias feministas Exatamente porque Um dia Por conta da nossa Falta de ação Em justiça Elas se sentiram De forma tal Denigridas Nos seus direitos Que disseram Não, basta Vamos lutar Pelos nossos direitos E hoje você tem Uma teoria Que fala sobre a questão Da destruição Da imagem do homem Como ser Como líder Muito grande Existe um escritor Chamado Sócrates Nolasco Que tem um livro Que fala sobre isso Uma teoria sobre isso É de Tarzan A Holmes Simpson Ele fala exatamente Sobre a teoria De destruir a imagem Da masculinidade De transformar o homem Em um ser tão feminino Quanto a mulher De tão frágil Quanto a mulher E o movimento feminista Parece que quando surgiu Também surgiu Vários homens afeminados Não sei se a referência Mudou Não, os metrossexuais São exatamente isso A mãe ganhou espaço Na família São homens que se deixam Ser sensíveis E aí quando você vai Fazer uma pesquisa Sobre esse estudo Do Sócrates Nolasco Ele fala exatamente Sobre isso Hoje a ameaça é O homem branco Calcasiano Que vem de uma classe média Social Para média Para alta Então vamos lutar Contra esses Então quem são as minorias Que tem que lutar Contra esses São os negros São os pobres São as mulheres Quando como que se Em meio aos brancos Não houvessem pobres Não houvessem afetos Eu acho que qual é o papel Da igreja por exemplo Na questão do feminismo A igreja ela deveria Ter lutado lá no início Do século XX Pela dignidade da mulher E pela igualdade E acabou não fazendo isso E aí as próprias mulheres Se levantam e fazem A igreja deve perceber Ter sensibilidade Para perceber Quando alguém está Sofrendo injustiça Agora vamos lá Vamos falar da questão Feminina Feminista A democracia Diz que todos São iguais perante a lei Então portanto A mulher deve ser igual Ao homem Perante a lei Isso é democracia Existe um outro problema Que aí é um defeito Da democracia O democratismo Nós usarmos a democracia Não só como um sistema De governo Mas como um sistema Para as relações Porque todos São iguais perante a lei Correto Porém Todos não são iguais Uns perante os outros Então se nós tivermos Hoje por exemplo Mais empregos Ou empregabilidade Para homens Do que para mulheres Porque os homens Têm por exemplo Mais força física Então as mulheres Não podem protestar Contra isso Porque não Não é o governo Que está desfavorecendo Não é o sistema Político Que está desfavorecendo É porque os homens Têm mais força física Mais disposição física Para trabalhar Do que as mulheres Vamos Um exemplo aqui Um emprego Por exemplo Que caso a mulher Esteja grávida Ela tenha que ser Afastada Vamos supor Que ela trabalha Fazendo Radiografia Tá Ela é Faz radiografia Técnica de radiologia Técnica de radiologia Muito obrigado Fernanda Ela não pode Trabalhar ali Quando ela estiver grávida O que que a clínica Ou o hospital Tem que fazer Tem que afastá-la Imediatamente Mas continuar pagando O salário a ela E aí o que que você tem Um fenômeno Nenhum hospital E nenhuma clínica Quer contratar mulheres Né Para trabalhar Isso gera um passivo Trabalhista para ele Queira ou não queira Você tem que afastar Essa profissional Continuar pagando O salário integral Para ela E contratar Um outro profissional Para ocupar Aquele cargo Enquanto aquela profissional Porque ele não pode Deixar de atender Os seus clientes Não pode Ou seja Aí a empresa Olha para essa diferença Entre o sexo masculino E o sexo feminino E diz Eu prefiro contratar homens Porque homens não engravidam Né Aí as mulheres vão protestar Contra isso Não Não existe nenhum problema Na lei Né Existe uma questão De bom senso Do empregador E diz Eu não tenho condições De Pois bem Isso para exemplificar Que todos nós somos iguais Perante a lei Mas todos nós não somos iguais Uns perante os outros É essa diferença Entre pessoas Indivíduos Né E sexos Que tem que ser respeitada E Jesus olhava isso Né A diferença do indivíduo Né A individualidade de cada um Isso Mas o democratismo Né Que é o princípio Filosófico Da democracia Saindo Do sistema político E entrando Para as relações humanas Ele vai gerar isso Onde a igualdade Né É o princípio básico De justiça E as vezes não é As vezes a desigualdade É um princípio de justiça Onde você tem um mais competente Um mais trabalhador Um mais disciplinado O cara que acorda seis da manhã E vai dormir onze da noite Porque trabalha pra caramba E você tem um preguiçoso Que não quer trabalhar Eles vão ter um resultado Econômico na vida deles Desigual Né E você vai protestar contra isso? Não A desigualdade Um ganhar mais do que o outro Nesse caso É uma questão de justiça Se o que trabalha mais Ganha a mesma coisa Do que trabalha menos Aí você tem uma igualdade injusta Ivan Essa questão É tão séria O que ele está falando E o feminismo Ele vem com tanta agressividade Em cima dessas desigualdades Que muitas vezes eles estabelecem Mas que está se perdendo Tanta noção dessa desigualdade Se teoricamente existisse isso De fato, né? Vamos colocar isso Como sendo um fato Lá nos Estados Unidos Não sei se você leu, Michel Sobre isso Se hoje grandes empresas Com os seus 40 anos 41, 42 Que ainda não tinham Constituto de família Às vezes não eram nem casadas Mas estavam querendo casar E constituir um lar Resolveram definir a vida delas Então escolheram Se não vou mais Viver o empreendedorismo Não vou mais viver Essa questão da empresa Não vou ser mais uma empresária Uma executiva Vou me dedicar a uma família Aí saíram Casaram Tiveram seus filhos E ficaram longe Das empresas Eram CEOs Eu não vou me lembrar Se era a associação Ou o conselho Eu não sei do que De feministas dos Estados Unidos Entraram com ação Contra essas mulheres Exigindo que elas pagassem Uma indenização À humanidade Por quê? Porque essas mulheres Não tinham o direito De jogar para fora Jogar fora Tudo aquilo Que elas haviam conquistado Perante a sociedade Isso é um absurdo Ou seja É na verdade Uma ditadura Feminina Ou feminista Tentando impor A mulher Que ela Ela não tem mais autoridade Nem sobre a escolha Do que ela quer fazer Se ela quer ter família Ou não Por isso que a gente tem Que estar preocupado Muito com essa questão De justiça Eu queria terminar A minha frase Falando duas frases De Martin Luther King Que eu acho Que seria um bom Início de um discurso De um debate São duas frases Que dizem assim Uma A injustiça Em qualquer lugar É uma ameaça A justiça Em todo lugar E a outra é A verdadeira paz Somente não é A ausência de tensão É a presença De justiça Muito boa Às vezes a gente acha Que não ter tensão É paz Mas não é E sobre isso Tem uma palavra Na palavra de Deus Sobre a questão da shalom Que o judeu usa E que às vezes A gente vê Tanta gente nas igrejas Falando Ah, paz do Senhor Paz do Senhor Não tem noção Do que aquele shalom Tem qual o significado Daquele shalom Que é um negócio Muito mais profundo É muito mais profundo Tem muito a ver Com o que se reporta Lá em Isaías Capítulo 61 Mas é uma coisa Que a gente fala No outro momento Vamos pensar pra um break Quer falar agora Ou no próximo Melhor no próximo Pronto Vamos lá pra um break Um rápido intervalo Não saia daí Tem dois blocos Pela frente Não tem nada Os vai e volta já 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 posso ouvir Estamos de volta Terceiro bloco Do Antenados Na geral Falando sobre Como a igreja deve Dialogar com o mundo Em que ela vive Principalmente Com a influência Do feminismo Do gayzismo Dessas influências Que tem acontecido hoje Crescendo muito No nosso dia Ivan Falando no último bloco Sobre essa influência Que a gente tem tido aqui A pergunta foi essa Como o movimento LGBT E feminismo Podem dialogar Com a igreja A gente tem visto aí Pastores até dizendo Que não concordam Mas não basta não concordar Não basta dizer a posição O mais importante É como dialogar Já que existe É um fato real Quando chegam na igreja Querem conhecer a Deus E às vezes a igreja Não basta a igreja Colocar a opinião dela Ela tem que aprender A conviver A dialogar A abraçar A acolher De forma que As pessoas possam entender A nossa razão de fé Sem a gente impor Sobre elas O que a gente pensa Sem a gente Ser fundamentalista Como é que a gente deve dialogar Trazer Acolher Abraçar Fazer com que elas entendam Dá para fazer isso Dá para dialogar Dá para a gente É por dose homeopática Como é que funciona Como é que seria A estratégia da igreja Para dialogar Com o casal gay Que entra dentro da igreja A estratégia Ela é bíblica A estratégia É a vida de Cristo Cristo dialogou Com a sociedade O tempo inteiro É utopia O cristão Achar Que a igreja Não tem que dialogar Com a sociedade E com seus segmentos Cristo dialogou Com todo mundo Porque senão Ela vai ficar isolada Ela tem que dialogar Só que a gente A igreja Não precisa compactuar Mas dialogar sempre A igreja precisa dialogar Com dois princípios Aliás Com duas bases Princípio muito bem estabelecido Identidade A igreja precisa saber Qual é a sua identidade E quais são os fundamentos Dos seus princípios E todos eles estão em Cristo E com amor A gente fala de diálogo É importante ensinar para o povo Por quê? Porque as vezes O casal gay chega na igreja E eles se sentem isolados A gente não consegue Incluir eles Nas nossas atividades Mas porque nós Nós não sabemos Quem somos Exatamente É o que ele está falando Nós não temos Firmeza Na nossa postura E conduta Então eu tenho medo De chegar para falar Com um casal gay E amanhã ou depois Alguém fala assim Olha lá Olha lá o pastor Fernanda Sempre vi Usando aquelas pulseirinhas Aquele negócio de anel Você quer ver uma coisa absurda? Olha a flor Escorrega no versículo Como diz Olha só Que coisa absurda De falta de identidade Vieram falar para mim Que eu não podia Dar carona Para uma mulher Saindo da igreja Ou saindo de casa Se o encontro Estiver chovendo A irmãzinha está lá Toda molhada Eu não posso Colocar ela no meu carro Se eu estiver sozinho Na carona da igreja Por quê? Porque alguém vai ver E vai pensar mal de mim E a palavra diz Para você fugir Da aparência do mal Meu irmão Isso É legal Ainda justifica Bíblicamente Aí eu pergunto Qual é a minha identidade E qual é o meu caráter? Vão falar de mim Se tiverem o que falar de mim Se não tiverem o que falar de você Se conhecem a você Não vão falar Então a igreja sem identidade Ela requer isso Vai chegar um homossexual E a igreja que não tem identidade Não sabe lidar com aquilo Ela pode até tratar bem Mas vão falar mal dela Porque ela até hoje Nunca assumiu uma postura E isso aí é tanto real Que se fosse assim Vamos fazer um paralelismo Com o evangelho Jesus quando foi falar Com a mulher samaritana Será que não era tão parecido Quanto falar com o gay? Exatamente a mesma coisa Aí Jesus não é trouxa Não é bobo O que ele faz com os discípulos Meu irmão Eu estou morrendo de fome Vai lá na primeira vila Que tu encontra no meio do caminho E vai fazer uma compra Vai, vai, vai Ele enxota Ele expulsa os discípulos De perto dele Por quê? Porque ele tinha que falar Com essa mulher samaritana E se ele fosse falar Se ele fosse só em direção A mulher samaritana Os discípulos vão falar Jesus o que o senhor vai fazer Falar com uma mulher Samaritana Sai daí Para É a mesma coisa que acontece Não, não dá carona não Pastor Deixa a desgraçada Ficar no ponto de olho Morrendo Para ser assaltada O caso de Lucas 15 Quando ele vai dialogar ali Com os cobradores De impostos ali Abusivos Aqueles caras que cobravam Impostos de forma abusiva Sai de retro Que negócio é isso Eu vou falar com esses homens Eu vou falar com esses homens Me abraçou Acolheu Ainda criou a parábola Do filho pró Da ovelha perdida Do dracma perdida Uma outra coisa Mas Jesus sabia quem era Que ainda mais Talvez seja mais complexa Do que Como receber Um gay na igreja É como a igreja Como nós como cristãos Pensamos O lugar Do gay Na sociedade Porque o movimento LGBT Ele tem alegações E está lutando por direitos E como nós devemos olhar E ver esses direitos Eu acho que Alguns direitos Que eles pedem São legítimos E outros não E aí vamos analisar Alguns aqui Então Vou pegar o princípio Da laicidade do Estado Por exemplo No Antigo Testamento A gente tem um exemplo Maravilhoso Quando Salomão Recebe duas prostitutas Na qualidade de juiz De Israel Ele recebe duas prostitutas Com uma alegação Ambas tinham um filho Quem era Um filho morreu Quem era a mãe Eram prostitutas Um filho morreu E uma A alegação O pedido de uma Queixa de uma É que ela trocou O filho de madrugada Quando ela acordou Não, esse filho não é meu O meu é o que está vivo Salomão não tinha como saber Qual era o filho Na sabedoria Ele disse Corta no meio Dá um para uma criança Outro para outra Outro para outra Não Prefiro que fique com ele A verdadeira falou isso A falsa disse Essa não vai ser Nem meu nem dela Ele disse A mãe verdadeira é essa aqui Olha que coisa interessante Em nenhum momento Salomão julgou O fato de elas serem prostitutas Em nenhum momento Salomão disse Que elas estavam Debaixo de maldição Que aquele pai Quem era o pai Em nenhum momento Ele disse Olha, isso aconteceu Porque vocês moram sozinhas Vocês são prostitutas Se vocês fossem Mulheres casadas Cada um não teria isso Em nenhum momento Ele julgou A moral Ou a espiritualidade Dessas mulheres Ele julgou Exatamente A queixa delas E a queixa delas Era legítima Um filho Que havia morrido De quem é o filho Tá Então pelo fato De elas serem prostitutas Elas não podiam ser Eximidas Do seu direito De justiça De lutarem Pelo filho delas Tá Então vamos pensar Num casal gay Vamos supor Que eu e o Ivan Somos gays Não é só suposição Na coisa horrorosa Só pra avisar Não se anima não Não é passivo não Ficou vermelho Ficou vermelho Vamos supor Que a gente seja gay E por eu ter assumido A minha postura gay A minha mãe me expulsou De casa Eu perdi completamente Contato com a minha família E aí a gente mora junto Já há 15 anos Nós trabalhamos Os dois E compramos um apartamento Junto Só Que a gente não pode Colocar o apartamento No nome dos dois Porque a justiça Não aceita Só se fôssemos casados No papel Aí o apartamento Ficou só no nome dele A gente precisa escolher O nome de um Mas ambos trabalharam E pagaram juntos Depois de 15 anos A gente briga E termina Se separa Vai cada um pro seu canto De quem é um apartamento Dos dois Só que ele diz Não, vou ficar com um apartamento Para mim Isso, Michel É simples É uma questão legal Isso não tem a ver Com direito ou não É justiça É justiça, gente Justiça Esse exemplo que o Michel Embora seja esdrúxulo demais Desculpa, Michel Mas é isso mesmo A gente não consegue Separar o que é Teológico Né? Uma visão Teocentrista É, mas agora E a igreja Acolhe o casal gay Aí A pessoa que está vindo Faz esse tipo de orientação Na igreja Existe um estatuto Aquilo ali É como se fosse um clube O estatuto diz Nós aqui Não aceitamos o casal gay Ele não pode casar E não pode isso Agora, se ele quiser frequentar Se ele quiser estar ali Quiser ouvir a palavra de Deus Quem sabe Em algum momento Eles se convertem de verdade E são transformados Então, vamos lá Esse é o problema Ficar ali Sempre um olhar altivo Preconceituoso Quando os gays Estavam pedindo Para que o casamento A união estável Casamento não Para que a união estável Fosse aceita Fosse aceita Entre pessoas do mesmo sexo Me parece Tá Que era isso Que eles estavam querendo Direito de dividir os bens Direitos iguais Direitos iguais Né Agora Quando eles querem O casamento E querem ser considerado família Como por exemplo O direito A Adotar Crianças Aí eu sou contra Por quê? O casamento É uma instituição E é uma instituição Moral Tá dentro do âmbito moral E não só legal Exato Aí A gente diz Não, 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 não O limite é esse aqui Aí A igreja tem que se posicionar Junto à sociedade Junto aos políticos Junto às leis E dizer Não, o limite é esse Entende? Quando o Michel No bloco anterior Tinha falado sobre o feminismo E ele falou que Naquele tempo A igreja perdeu a oportunidade De defender De se levantar a bandeira A favor das mulheres Quando o problema já existia Porque esse é o papel da igreja Assim como agora Com os gays A igreja também Perdeu a oportunidade De antes de De serem levantadas Bandeiras a favor deles A igreja perdeu a oportunidade De levantar Uma bandeira Em favor deles Em respeito à humanidade Defesa do cidadão Da pessoa Isso aí, perfeito A igreja tem perdido Oportunidades Várias oportunidades Ao longo dos séculos Hoje nós estamos perdendo Mais uma no Brasil A respeito da política Como sociedade De novo Como humanidade A igreja de novo Não está se levantando Está deixando tudo Ser decidido Lá no Planalto E não trabalhando A questão da justiça Não está fazendo nada De novo Nós estamos vendo O negócio está A luz Essa proclamação de justiça Vai vir de onde? De um protesto? De um protesto De um artigo De uma palavra De um documento De qualquer coisa Que fique claro O poder político Que a igreja tem Exato Que fique claro Nós não concordamos Com a corrupção Do jeito que aí está O grande problema O grande problema é que Há tanta divisão Institucional Ele é a voz Ele é a voz dos evangélicos Não é Uma bancada evangélica É bancada evangélica Meu irmão No senado Não existe Não existe ter bancada evangélica Como não existe ter bancada católica Não existe ter bancada ruralista As bancadas tem que estar lá Como políticos Lutando em prol do povo Mas ninguém está ali lutando em prol do povo Está ali lutando em prol de si mesmos Essa que é a grande questão Então se lá Se lá Não há princípio de justiça Que nós que nos dizemos Igreja de Cristo Jesus Sejamos alguma coisa Que de fato Proclame essa justiça A grande questão Que a gente Aí a gente fala assim Por que que nós nos perdemos? Nós nos perdemos Porque nós não vivemos A palavra de Deus Salmos capítulo 10 Versículos 17 a 18 Tu Senhor Ouvirás os desejos dos mansos Confortarás o seu coração Inclinarás o teu ouvido Para fazer-lhes Justiça A quem? Ao órfão E ao oprimido Afim de que o homem Que é da terra Não mais inspire terror Que é mais verdade bíblica Do que essa Quando nós entregamos As nossas vidas O nosso modo vivente Na mão dos homens O que nós vamos experimentar É o terror Mas se nós vivêssemos Um evangelho de verdade Puro, simples Aplicado na base do amor Que foi isso que Cristo nos ensinou Quando Cristo recebe A mulher adúltera Escreve na areia Dissipa a todos Com uma simples frase Aquele que não tem pecado Que atire a primeira O que ele estava fazendo ali? Ele estava agindo com justiça Quem ficou para reclamar? Ninguém Romanos 8 Se eu não me engano Vai dizer que a natureza Aguarda a manifestação Dos filhos de Deus E parece que Deus está fazendo Um movimento no nosso país Está tendo exatamente O que o Fernando está falando Pessoas estão passando a pensar E não serem mais pensados Pessoas que nunca pensaram Em pensar em política Hoje parece que há um interesse Eu sei que isso talvez tenha interesse Não agora Mas futuramente Só no futuro Porque se a gente parar para pensar Eu fiz um dia desses Eu estava fazendo um levantamento Que eu fui pregar Os batistas estiveram agora No mês de agosto O mês da juventude E eu fui pregar numa igreja E aí me deram um tema Eu fiz um levantamento estatístico Em 1970 Nós tivemos um movimento E eu estou falando de batistas Chamado o Brasil para Cristo Que tinha como objetivo Plantar cerca de 2 mil igrejas No Brasil inteiro Naquela época Em 1960 e 70 Nós tínhamos aproximadamente Nós éramos 5% da população brasileira 5% Nós hoje somos 22% da população brasileira Nós estamos chegando a quase 145 milhões Milhões de evangélicos no Brasil Naquela época Nós não chegávamos a Nem um milhão Era um número ínfimo Horroroso Ridículo O que mudou de 1960 Para agora 2017 Piorou Só piorou Ou seja Se nós estivéssemos crescendo Enquanto Igreja de Cristo Jesus E estivéssemos proclamando a justiça Diante do nosso país Era para nós estarmos vivendo Uma outra realidade Só que a gente não para Para ver os nossos vizinhos Estados Unidos É o país que hoje Tem o maior índice de decadência Moral No mundo Por quê? Porque se afastou do evangelho De Cristo Jesus A Europa nem se fala Então não se fala É aquilo que o Michel falou Logo no início A gente está vivendo atrasado O que os outros já viveram E ao invés de nós pegarmos o exemplo Do que está acontecendo Para não cometer o mesmo erro Até aqui Mas nós agora somos midiáticos Nós agora estamos ganhando dinheiro A igreja está ficando rica Está na hora de a gente parar E rever nossos conceitos E de verdade Coralicamos nosso joelho em terra E pedirmos Senhor Tem misericórdia de nós Maravilha Olha aí A contribuição do Fernando Vamos para mais um intervalo Tem mais um bloco Queremos finalizar aqui Com chave de ouro Bate papo Resumir aqui Tudo que está sendo dito Não saia daí Antenados Volta já já Muito bem Antenados está de volta Aqui para o quarto E último bloco Sempre agradecendo a Deus Pela sua vida Você é muito importante Para nós Peço que Deus te abençoe Preserve sua fé Guarde sua família Que você cresça sempre Na graça do conhecimento De Deus Seja sal e luz Aonde você estiver No estado onde você estiver Um beijo para você Que participa Se alegra sempre conosco Nossa oração É para que Deus Venha prosperar a sua vida Para que Deus Venha te dar sabedoria E força Para você ser um cristão Aonde você for No colégio Em casa Na faculdade No trabalho Na família Na igreja Que você seja Uma carta viva Em nome de Jesus Pastores Vamos lá O Brasil ainda é um país Com uma ética e moral cristã Vocês acham que O país O Brasil Que a gente está vivendo É cristão Ou está Indo para uma tendência Aí Apesar de ser laico Ele tem Uma voz cristã Muito forte Mas o que você tem a dizer Michel? O Brasil Ele é considerado Um país conservador Né? O brasileiro Ele é conservador Considerando que nós Somos o maior País católico do mundo E também O maior país Pentecostal do mundo É o país que tem Maior pentecostais No mundo É o país que tem Maior católico do mundo Ele é Na sua maioria Cristão Mesmo os que não São cristãos Possuem Na sua maioria Uma Uma moral Um costume Cristão ocidental Né? Só que nós temos Uma Uma minoria Que é a elite Que detém o poder Não só financeiro Mas também midiático Que é o que aparece No final das contas Que impõe Né? Um pensamento Progressista Né? Anticristão Né? Um pensamento moral É... Anticristão E... E é óbvio Que com pouco tempo Eles vão conseguir Muito espaço E... E já estão conseguindo Então quando você tem Uma propaganda massiva Maciça na Na televisão Quando os professores Universitários Fazem um trabalho Maciço De doutrinar E transformar A mente dos estudantes Né? A partir de um ponto de vista É essa a elite Que eu estou falando Os professores universitários As grandes televisões E os meios de comunicação Estão fazendo uma propaganda Maciça Para o que eles chamam De reengenharia social E reengenharia cultural Né? De pensamento E aí O Brasil Aos poucos Né? É... Vai deixar de ser Conservador E vai abandonar A moral cristã Então isso que já aconteceu Há anos atrás Na Europa Hoje a Europa É um continente Pós cristão Né? O Brasil vai passar Pela mesma coisa Infelizmente Os Estados Unidos Já começou Os Estados Unidos Já começou E a verdade também É que isso Muito do que o Michel Falou Passa literalmente Pela educação Quando a gente vê Um plano nacional Né? Um plano único De base De educação Onde tem como objetivo Colocar Na escola Como esse viés Da educação Não só cultural Né? Como conteudista Mas também A formação Do cidadão Ela tem como objetivo Criar cidadãos Que sejam a imagem Semelhança Do governo É essa Da ideologia social E quem comanda Esse governo E ideologia social Não é a população Mas a população Acaba virando Refém Dessa ideologia Né? E aí Queira ou não queira Aquilo que eles determinarem Como sendo base De ensino É isso Que será ensinado Tanto em colégios públicos Quanto em colégios particulares Isso é sério Isso é sério Talvez A Talvez a sociedade Não esteja se dando conta Do quão sério isso é E aí Quando eu digo sociedade Talvez até a sociedade Evangélica Porque Nós temos um discurso Já não é de hoje Em que Evangelho E política Não se discutem Não se misturam Queridos Isso afeta a sua vida Política afeta a sua vida Então você tem que parar Para pensar nisso sim Discutir isso sim Estudar isso sim Ler sobre isso sim E se meter Porque se não Quando menos pensar Nós já entramos no barco E já dançamos Vertiginosamente Por quê? Porque o governo Vai levar a sociedade Para onde ele quiser levar Eu vou ser um pouquinho Mais radical do que vocês Só um pouquinho Porque para mim A ética e a moral Cristã no Brasil Ela já se foi Há algum tempo Eu vejo números E se eu olhar Bicha Até você O Jó já fala muito bem Se eu olhar Que o grosso Daqueles que se dizem Evangelico e cristão São das igrejas mediáticas Então eu não tenho Ética e moral Nenhuma Porque esses homens Mediáticos Essas igrejas Já perderam a ética Há muito tempo E chegam a ser imorais No que pregam E no que falam Quando a gente Olha para o mundo E o mundo olha Para o Brasil O mundo se refere Ao Brasil como o país Da prostituição E da corrupção O mundo vem Para o Rio de Janeiro Para fazer Rituais de satânicos E turismo sexual E coisas do tipo As pessoas vêm para o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Viu referência de satanismo De feitiçaria De bruxaria O que acontece no Mato Grosso Isso é referência Hoje no mundo O Brasil não é referência Para o mundo Como o cristianismo Um evangelho Genuíno e real Até porque a gente Não tem político nenhum Que queira impedir isso Não tem Ele não vai brigar com isso Porque o interesse dele Está somente no umbigo dele Então a nossa referência Lá fora Já perdeu a moral E a ética Há algum tempo Isso não é de hoje E de verdade A igreja brasileira Ela está doente Se não me engano Foi o Fernando que falou No encerramento Se não me engano Do segundo bloco Ou a gente De verdade Se arrepende De joelhos Clama o Senhor E pede perdão Pela nossa conduta Como cristão Ou Deus Porque a gente já viu isso Na Bíblia várias vezes Vai olhar Para nós E vai descer A ira dele sobre nós E eu não sei Aonde nós vamos chegar Como igreja Está na hora Da igreja brasileira Se unir Se tornar uma só voz Se arrepender Se humilhar Para tentar reverter O que está acontecendo E voltar a ser agentes de paz Agentes do bem Quando a gente vê Jesus Pegando o texto lá De Lucas Eu acho esse texto maravilhoso E ele fala Lá em Lucas capítulo 4 18 e em diante O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor está sobre mim Porquanto me ungiu Para anunciar boas novas Aos pobres Enviou-me para proclamar Libertação aos cativos E restauração Da vida aos cegos Da vista aos cegos Para pôr em liberdade Os oprimidos E para proclamar O ano aceitável do Senhor O ano aceitável do Senhor É o ano da justiça O ano de justiça De igualdade De direitos Nós não somos Esses agentes de paz Nós não somos aqueles Que levam a palavra De salvação De paz De tranquilidade De transformação A gente não é mais Agente transformacional Pelo contrário A gente não é mais A gente não é mais influenciador A gente tem sido Na verdade Igrejas influenciadas E influenciadas Por essa sociedade Que a gente está Muito bem Pastores Quero agradecer Muitíssimo A presença de vocês O papo Como sempre Uma benção Muito edificante Espero que esse programa Tenha feito bem Ao seu coração A sua mente A sua vida Obrigado pela sua participação Obrigado Brasil Todos os dias 17 horas Aguardo você aqui Um beijo grande Até a próxima Tudo está É maravilhoso Maravilhoso Saber que não é impossível Pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus